Música Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal aí, dê seu like aí, ative as notificações para você receber todo mês várias aulas dos sertanejos tutoriais aí Várias dicas também de acordeon, de teclado, os nossos DVDs links de Arrocha, Vaneira, Guarânia, Modão, ok? Levadas rítmicas, acordeon, teclado, terças e sextas, acordes mágicos, aí vai improvisação sobre acordes, nossos livros, né? Livro de Arrocha, Vaneira, etc, aí ok? As ES captações, quem quiser uma captação top para o acordeon aí, para tocar ao vivo ou gravar as ES captações, ok? Em breve a gente vai estar postando aí, alguns vídeos aí, tocando com a AZS aí, mostrando toda a potência dela, tocando, gravando, etc, ok? Então é isso aí, nosso tutorial de hoje vai ser Fuscão Preto, ok? Na versão do trio Parada Dura, ok? Lembrando que quem quiser baixar a partitura dessa música, tem que se inscrever no canal e ativar as notificações Aí você vai conseguir baixar a partitura É isso aí então Vamos lá então, tonalidade de Lá Maior vai trabalhar bastante em sextas, ok? Mi e Dostenido quatro vezes, ó Agora Fustenido e Ré dois e cinco Agora volta no Mi e Dostenido um e quatro Volta no Fustenido e Ré dois e cinco Faz a passagem, Sol e Ré sustenido um e quatro Ok? Então ficou Agora vai pegar Sol Sustenido e Mi duas vezes Ok? Então E agora vem já na sequência aqui, ó O Fá Sustenido e Ré com o mesmo dedo, ok? Uma vez, ó E depois o Ré e o Si Ok? Então nessa parte inteira Mesmo dedo, ó Agora, Si e Sustenido duas vezes E agora vai cair de dois em dois, ok? Aqui, ó, no Sustenido e Mi duas vezes Fá Sustenido e Ré um e quatro duas vezes Mi e Dostenido duas vezes Dois e cinco Dostenido e Lá duas vezes Agora Lá e Fá Sustenido duas vezes Si e Sol Sustenido um e quatro duas vezes Ok? Agora uma passadinha aqui, ó Sol Sustenido e Mi Lá e Fá Sustenido Si e Sol Sustenido duas vezes Agora Dostenido e Lá dois e cinco Passa por baixo Ré e Si uma vez E começa de novo no Mi e Lá e Dostenido Vamos fazer bem lento esse pedaço inteiro A segunda parte é igual Só o finalzinho que vai mudar Então a mesma ideia também, ó Igual, ó Dois em dois Lá e Fá Sustenido Agora Si e Sol Sustenido Agora Sol Sustenido e Mi, ó Aqui, ó, um e dois Agora o finalzinho, ó Mi e Dó Si, Ré e Si Lá e Dostenido Então vamos fazer essa segunda parte bem lenta também Igual, ó Dois em dois Dois em quatro, ó Si e Sol Sustenido uma vez Agora Sol Sustenido e Mi duas vezes Agora o finalzinho aqui, ó Mi e Dostenido Ré e Si Lá e Dostenido Ok? Inteiro agora Agora bem lento, ó Tchau Os baixos então Vai fazer a levadinha de vaneiro aqui Lá E no Mi 7 Então vamos lá Ela vai fazer A gente entra no Mi 7 Um compasso Dois compassos Lá agora Repetiu o Lá Mi 7 Mi 7 Recolou o Lá Mi 7 Mi 7 Lá Repetiu o Lá Mi 7 Lá na vaneira Já começaria a voz cantando Ok? Vamos lá É isso aí Obrigado! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti